Música Fala galera, Matheus aqui trazendo pra vocês hoje mais um vídeo Hoje no canal Pica das Galáxias Meu parceiro Tubarão, deixo hoje eu trazer esse vídeo pra vocês O link do meu canal tá na descrição, ótimo conteúdo, confere o meu canal Agora fiquem aí com o vídeo, valeu falou e fui Açúcar, tempero e tudo de maneiro Esses foram os ingredientes escolhidos para criar a menininha perfeita Mas o professor Otônio acrescentou acidentalmente um ingrediente extra na minha vida O elemento X E assim nasceram as meninas super poderosas Nós vamos aí Música O que é isso? O que é isso? Explosiva não brinca com ela não Olha a explosão Uma churrasqueira controle remoto Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Nesse cantão de zé Senhora, a senhora gravou Dá licença Senhora Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, deixa o like Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Se não for inscrito do canal, se inscreva Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau